o salve salve tropinha iniciando mais um vídeo aqui no canal do look rapaziada certo e vamos comentar sobre a novidade que sabe soltou lá no discórdia dele rapaziada foi um carro novo aí que vai empurrar baixar dele de brasil clássico rapaziada vamos dar uma olhada aqui no chat vip só para gente ver aqui ó ó que top ó que o vinicius reb gamer colocou rapaziada ó é da hora de mais rapaziada aqui vai vir né esse nesse carro que é aí rapaziada é a f50 rapaziada o silveira é silverado né rapaziada que ele é diferenciado aí é top rapaziada f50 a gente já tem no no rebaixado dele de brasil normal né rapaziada essa silverado eu não tenho certeza que beleza tropinha se o look tiver confundindo o carro aí vocês me fala beleza mas eu acho que é silverado mas acho que é o silveirado sim vamos aqui na avisos aqui vamos ver pera aí rapaziada que eu achava que avisou tô meio sumido galera mas que tô arrumando umas coisas acabou que me lasquei um tanto mas nós estamos trabalhando nos jogos ainda assim vendo muita coisa boa ainda só aguardar então você me tá soltando rapaziada aos poucos tá vindo aí muita novidade certo agora ele vai lançar uma atualização para os clássicos né que é o novo personagem é o clitinho rapaziada e o clitinho e a a silverado eu acho que esse aqui é a silverado então vai vir esses dois essas duas novidades aí acho que pode vir mais coisas rapaziada para o clássico e aí depois acho que o sebe vai atualizar o elite motovlog rapaziada ele tinha motovlog aí certo é o próximo a ser atualizado e depois o rebe rapaziada eu de novo beleza rebe aí vai vir depois né vamos ver o que os meninos falou aqui no chat vip rapaziada de luque dá uma olhadinha e os caras aqui troca de ideia pá da hora rapaziada muita coisa aí ó os caras dando opinião pá da hora e a da hora legal rapaziada é fio então é isso rapaziada eu vou pedir para vocês amassar no like aí logo logo o que vai estar voltando com a gravação com os meninos rapaziada a gravação do online aí certo historinhas aí no online da hora rapaziada então é isso tropinha vou pedir para você descer no like daquele jeito se inscrever no canal ativa o sininho rapaziada se não tiver inscrito aí já sabe para dar aquela moral tropinha tamo junto até o próximo vídeo é nóis família